Dá um salve aí galera pro VDC! Vem, Rayane Jesus, quero like! É só encostar o dedo na tela que você dá like! Yeee! Salve, salve! Oi, VDC! Eu quero salve! Bianca, salve pra ti! Tainara, salve! Julia, Rayane, Antorella! Ó a galera aí, participando do VDC! Fala, VDC! Sam! Yeee! Bianca Gomes, geral aí ó! Começando o vídeo de hoje, a volta da rotina da viagem! E eu tô aqui já no aplicativo, fazendo a live que eu falei pra vocês que eu sempre faço live aqui nesse aplicativo! Então eu tô começando o vídeo de hoje aqui, mostrando a galera do VDC de volta à realidade! Acabaram os vídeos de viagem, mas a gente não para, a gente faz vídeo pra caramba aqui pra vocês! Faz live, interage com vocês aqui ó, tô interagindo com a galera por enquanto! Tá entrando pouca gente ainda, mas daqui a pouco a galera vai entrando mais, ó! Por enquanto a galera que tá aqui... Daqui a pouco ó, eu quero ver o vídeo depois! Valeu, Bianca! Você vai se ver no vídeo aí ó, batemos mil likes já na live, ó gente! Aí aqui é muito da hora ó, você pode mandar presentinhos pra mim, tá ligado? Pode clicar aqui, mandar presentes... É muito maneiro! Tem filtrozinhos aqui ó, eu posso fazer a live tipo com filtro, tá ligado? É bem legal! Ó, ó! Ó, obrigado pelo Feliz Ano Novo! Mandou um presentinho de Feliz Ano Novo! Cadê o filtro, Jesus? Olha lá! Eu tipo, eu posso ficar fazendo a live com filtro direto, ó que da hora! Então é isso pessoal, baixa o live-me aí, que eu sempre faço lives aqui e mostro vocês na live ó! Todo mundo aparecendo aí ó, a Julia me enviou estrela, a Ana Beatriz dando oi aqui, mó galera participando já, deixando o like ó, 1.500 likes já tamo! Várias estrelas, obrigado Ana Beatriz, Julia tá aí, minha mãe, até minha mãe tá assistindo a live, a Tainara, oi VDC, mó galera! Então é isso pessoal, assim que começa o vídeo de hoje, desse jeitão, que vocês gostam, sempre interagindo com vocês aqui, isso é muito legal! Galera, a gente tá aqui numa meta de 100 mil likes, tamo com 97 mil likes, ó, 97.400! Grava, grava virada Luan, ó, salve, salve, você filmado em todos os canais! Eu, Ciara, Rayane, João Pedro, salve João Pedro, salve Iris Gobato, salve Julia Madureira, sempre tá aí! Rafa Garcia, salve Marcelo Becker, olha aí todo mundo aparecendo, Rafa! Tudo bem? Ana Beatriz, manda beijo todo mundo! Julia Paixão apareceu, Julia Cristine, todo mundo aparecendo aí no VDC, vamos virar ó! Vou filmar a virada pra vocês, 98 mil, ó, tamo com 98 mil likes, só falta 2 mil likezinhos pra gente bater 100 mil likes nessa live, que tá muito emocionante, eu tô suando aqui galera, eu já, eu já dancei, já subi na cadeira, eu tô todo suado aqui, tô interagindo com a galera aqui do aplicativo, aí ó, todo mundo ó, o que aconteceu, Rodolfo Brasil, te amo, Julia Paixão, valeu, sigam o Insta Becker Pictures, aí ó, sigam o Insta Becker Pictures, ó a galera aí, divulgando essas paradas, gente ó, muito maneiro essa interação que a gente tem, cara, no aplicativo, ó, um monte de gente mandando oi, um monte de gente já me deu presente, tamo com 16 mil estrelinhas que vocês mandaram, tamo cheio de coisa aqui, gente, ó, 99 mil, vai bater, ó, vamos lá, vou filmar a virada, vai, 95, vai, 95, 95.5, vai gente, vai deixando o coração, os coraçõezinhos subindo aqui direto, ó, vai moleque, vai bater, vai bater 100, vai bater 100, aí, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar 100, vai virar 100, vai chegando, vai, 99.9, vai, vai, 100! E aí Amém. Amém. Turn it down, people! Mateus 100 mil! Olha quem bateu! 200 mil! 200 mil! 200 mil! 200 mil! É galera, agora voltando a rotina, né? Voltando a rotina, depois dessa viagem incrível que vocês viram aí. Essa viagem sensacional que a gente fez pra Ilha Grande. Ai, já estou com saudade daquele lugar. Já estou começando a me coçar. Porque sempre que eu pego praia, como eu sou muito branco, eu fico descascando fácil, sabe? Eu descasco muito fácil. Aí, só que antes de descascar, dá aquela coceirinha porque começam aquelas bolinhas, sabe? Começam aquelas bolinhas, aí você vai coçando, vai estourando as bolinhas e você vai começando a descascar. Ai, ai. Enfim, ontem eu fiz 4 horas e 40 de live. Mano, eu fiquei 4 horas e 40 minutos conversando com vocês. Não foi, meu filho? Você viu, não foi? Foi tenso, velho. Aqui, gente. Botei até gelinho na água dele, ó. De tão calor que tá, pra ele beber aguinha gelada. Agora eu vou comer aqui o macarrãozinho que a Paula fez pra mim ontem. Essa semana, a Magá, a Magá que trabalha aqui, ela tá doente. Ela não tá vindo trabalhar. A pressão dela tava muito alta. Aí eu tô me virando aqui, entendeu? Aí a Paula fez o macarrãozinho ontem pra mim. Daí eu só tô esquentando aqui, moleque. Ó, macarrão delicioso. Era pra eu ter comido ontem na janta esse macarrão. Mas aí eu preferi comer pão e sobrar macarrão pra comer hoje, porque eu sabia que não ia ter ninguém aqui pra fazer almoço. Tipo assim, eu até sei fazer um almocinho. Sei me virar, entendeu? Tendo arroz e feijão pronto, o resto eu faço. Daí também é fácil, né Luan? Mas enfim. Eu já liberei... Vocês já viram, né? Todos os vídeos da viagem. Mas quando eu tô gravando isso aqui, eu acabei de liberar o segundo ainda. Acho que ainda vai ter mais dois vídeos da viagem. Enfim, vai ser muito legal. Na verdade vocês já viram. Mas... Ah, tá deitada, gente. Tá muito calor. Vocês não tem noção, moleque. Tá calor demais, velho. Nossa... Tá começando a ficar aquela época chata de ficar em casa? De ficar um calor infernal? Ai meu filho, vem cá meu filho, vem cá. Às vezes o papai fica com uma gana absurda com você, porque você é muito fofo, cara. Por que que você é assim tão fofo? Meu filho, você é muito fofo. Mamãe vai te dar banho hoje. Quando ela chegar do trabalhinho. Vai te dar um banho hoje. Hoje você vai tomar banho. Cê tá me entendendo? Cê tá me ouvindo? Cê tá muito sujo. Cê vai tomar um banho hoje. Não faz essa boquinha aí pra mim não. Hã? Não faz essa boquinha aí pra mim não. Ó. Aqui ó. 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 Aí a gente fez dois ovinhos pra completar, ó. Aí ficou o macarrão com ovinho ó. Aqui ó. Macarrão com ovo. Já comeu isso, Kiko? Meus peixes. Hoje é domingo. Domingo de sol. Domingo gostoso. Tô com uma cara de sono aí que eu acabei de acordar. E olha o que que eu acordo. Olha o que que eu encontro aqui na minha sala da minha casa. Oi gente. A lacrinha, Sérgio. Vem aqui hoje. Ah, gente. Vim aqui resolver as coisas do neném. Eu vim. É... Eu tô pegando... A viagem me deu todo o chaval do Miguel. Mãe, calma aí. A gente não contou. Cê só falou no Instagram. Ah, pô. Cê só falou no Instagram. Cê só falou no Instagram. Cê só falou no Instagram. Porque o título desse vídeo eu ia botar. De volta à realidade. Mas com a notícia dessa, tem que pôr isso no título. Porra, pô. Não, sério. Vou ser ticinho. Gente. Não, peraí, peraí, gente. Uma dessas duas meninas aqui está grávida. Não, gente. Não, gente. É zoeira. A Carla está grávida. A irmã da Paola. Oi, gente. Mais um membro da família. Vem aí. Vem aí. Estamos muito felizes. Todos felizes. Aí o que elas estão fazendo aqui nesse domingo? A Carla veio passar o dia aqui com a gente hoje. Vem passar o dia aqui para organizar as coisas de bebê. O que vai ter de comentário nesse vídeo? Meu Deus, achei que era a Paola que estava grávida. Ah, é. Mas para quem segue no Instagram, por isso que quem segue nas redes sociais se dá bem, porque pega as informações tudo primeiro. Mas todo mundo do Instagram já sabia que era a Carla que estava grávida. Exatamente, galera. Aí elas estão aqui separando roupas. Vem lá, velhos. Me deu todo o enxomal do Miguel. Aí, gente, ficar para a titia tendo essas coisas boas, tá vendo? A velhos me deu todo o enxomal do Miguel e meu irmão vai me dar todo o enxomal da Lavinha. Ou seja, eu posso ter menino, menino. É, a gente vai ter roupa de menino e de menino quando a gente tiver filha, é tranquilo. Aí eu estou pegando aqui as coisas neutras que dá para a Lavinha usar, entendeu? Então, de todas as sacolas a gente só conseguiu isso aqui neutro. Caramba, porque é tudo de menino. Pois é, tudo de menino. Aí achamos umas coisinhas verde água que eu vou fazer umas combinações com rosa, que tudo vai ficar legal no final. Mas não era menino e não ama verde água? Então, a Lavinha também vai usar verde água. Exatamente isso que nós estamos esperando. Ah, verde água é bonito, pô, para menina também. Estamos achando verde água. O que que eu fiquei? De boa também, ajudando. O que que está te ajudando? Oh, meu Deus, gente, olha essas coisinhas, a gente pira. Gente, é muita populista. É muita populista. Sabe o que é maneiro? Um dos motivos que eu gravo, gente, um dos motivos que eu comecei o canal, é poder assistir esses vídeos, cara, depois que passam os anos. A Lavinha já vai estar com dois, três, quatro anos, a Carla vai poder ver isso aqui, vai mostrar para ela e vai falar, filha, você na barriga e eu separando suas roupas. Exatamente. Por isso que é um dos motivos que eu criei o VDC, cara. Porque esse negócio de você ficar assistindo as coisas depois que elas passam é muito legal. Muita roupa. Isso aqui era tudo do Miguel? Tudo do Miguel. Caramba, é muita roupa, mano. Muita roupinha. Você está maluco, velho, pô. Ah, eu lembro dessa roupinha dele aqui de surfichinha, de tubarãozinho. Ele é amigo dele, ele tem uma gracinha da sua roupa. Nossa, cresce muito rápido, perde muito rápido, mano. E roupa de neném é cara pra caramba, cara. Isso é. Show. E roupa de neném é muito cara, velho. Tem que aproveitar mesmo dos parentes. Tem que aproveitar dos parentes. Por que senão, mano? Tá maluco? Só pra você ver a manta dos parentes de linha. Sim, esse aqui eu vou deixar aqui. Mantinha vermelha. Também. E aí, filhotão? Você tá curtindo aí o dia, filhotão? Ah, ele tá aqui desde cedo com a titia, né? Meu neném bonito. Ai, muitas roupinhas. Muitas. Muitas roupinhas do Miguel. Os borãozinhos do Miguel. Super top da Carters. Pesquisando o que Lavinia pode aproveitar do Miguel. Ah, isso aí pode. Não, mas esse aqui tá rasgadinho. Ah, é. Mas poderia pela cor. Sim. Ah, isso aí é de personagem. Ah, é de menininho. Isso aí de leão. É, é bonito. Ainda vem com bobinazinho. Meu Deus. Isso aí de menino. É, de menino. Leãozinho. Ai, meu Deus. Isso aqui jamais. Isso aqui jamais. Ah, não. Esse daí não. Lavinia vai ser mengão. Com certeza ela vai ser mengão. Lavinia vai ser mengão. Fato que a Lavinia vai ser mengão. Com a azul, mas, ó, tem lacinho. É. Esse azulzinho dá, pô. Esse azul aqui é bem bonitinho. Olha, tem a toquinha. Ah, meu Deus. Esse azulzinho dá, pô. Azul clarinho. Azul clarinho já bota. Eu penso tudo em azul com rosa. Azul com rosa. Ó, esse aqui dá, ó. Esse aqui dá, ó. Baby Rocks. Ah, não, mas tem negócio de âncora, amor. Ué, mas é como se fosse marin... Ah, é marinheiro. É, marinheiro. Ah, não, ó. Baby Surf Boy. Menino. Tá escrito menino aqui, não dá, não. Verdade. Não dá pra Lavinia usar este dá. Vai ser Lavinia ou vai ser Lavinia? Vai ser Lavinia. Só com N, né? Isso. Ah, tá. Irmão, ó. Quase aí vai adorar ficar aqui na casa do tio Luan e da tia Paola. Nossa. Porque ele vai fazer muita boboa. Aí, a gente vai gravar a rotina da manhã do bebê. Isso aí. Vamos gravar tudo dos bebês. Tudo dos bebês. O canal vai se transformar em vida de bebê. Vai ter muito vídeo de bebê. Vai ser legal, vai ser legal. O dia tá tão lindo hoje, galera. O dia tá muito lindo hoje, pessoal. Ai, ai, como eu queria voltar naquela ilha maravilhosa que a gente tá. Que loucura. Ai, que dia lindo. Mas é de volta à realidade. De volta à realidade. Vamos subir pra editar a vídeo. Já foram ao ar três episódios do VDC. Eu vou subir pra editar o quarto. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ter visto o quarto episódio. Vou até botar aqui que a Carla não viu a viagem ainda. Vou botar pra Carla assistir os episódios da viagem. Botei o primeiro aqui. A Carla era pra ter ido. Só que... Era pra eu ter ido. Só que... Como a gente foi... Como a gente foi pra um lugar que é a ilha, gente. Imagina se acontece alguma coisa com ela grávida. Como é que ela ia dar de uma ilha pra um hospital rápido, assim. Entendeu? Se aí ela enjoa, se ela passar mal. Então não tem hospital perto lá. Se tu se machuca feio, tu tem que pegar o barco correndo. Aí, às vezes, não tem horário do barco. É complicado. Então... Grávida não é tão bom de ir. Se bem que tinha uma moça lá que tava grávida há oito meses. Todo mundo falou que ela era doida. Aí, VDC Viaja. Vocês já assistiram todos os episódios da viagem? Estão muito legais. VDC Viaja. Agora eu vou lá editar vídeo. Tem coisa pra fazer. Deixar as meninas ali fofocando. E é isso. Com essa cara, porque meu mundo seu, vocês tinham um botafogo no meu corpo. Abre da minha mãe. Eita! Ah, se ela for これまで tu caí, eu teako. Espera aí... Hey! Come here forward! Vai sonho, vai! Ele vai sonho! Com essa cara! Com essa cara. Porque meu mundo seu, vocês tinham um botafogo no meu corpo. Eu pego minha mãe. Eita! Meu mundo! Jesus! Euamos no meu corpo. Eu vou se roubar.